Em Presidente Prudente, mais de 30 mil pessoas aguardam por cirurgias e consultas no Hospital Regional, que é o maior de todo o Oeste Paulista, e também no Ambulatório Médico de Especialidades, o AME. O número consta em uma ação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e também da Defensoria do Estado, que pedem na Justiça o fim das filas de espera nessas unidades de saúde. Repórter Rubens Nakata, lá no MP de Prudente, e ao vivo tem as informações pra gente. Na Cato, qual é o tempo médio de espera de um paciente nos hospitais? Bom dia pra você. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, prazo médio aí, previsto pelo menos, é de seis meses pra aquelas cirurgias eletivas que podem esperar, né? Mas olha só, segundo o levantamento do Ministério Público, tem gente nessa fila aí desde 2011. Dá pra acreditar? Por isso mesmo, a ação movida, que era aí reduzir, né, esse prazo de espera e também pra que seja realizado um mutirão, pra que pelo menos num prazo aí de 90 dias, máximo de 90 dias, seja minimizada essa fila, né? Eu vou conversar aqui com o doutor Mário Coimbra. Doutor, em que pé, como é que tá aí o andamento dessa ação? Bom dia. Bom dia. A ação foi interposta pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, está com um pedido de tutela de urgência judicial, para que possamos aí aliviar esse sofrimento dos pacientes, que tem pacientes aí numa fila estratosférica, é uma situação injustificável, e que o Estado tem que cumprir o seu dever prestacional, o seu dever constitucional. Então, o pedido judicial se deu em face dessa omissão do Estado e não cumprir com seu dever e acumulando filas aí injustificáveis. O que foi apurado? Houve um diálogo com o Estado? Por que tanto demora assim? Sim, houve tentativa, a Secretaria tem demonstrado boa vontade nesse diálogo, mas essas promessas não se efetivaram, e os pacientes não podem ficar padecendo nessas filas com efeitos de comorbidades graves, inclusive levando até a morte do paciente, que não pode ficar aguardando. O que está previsto nessa ação aí, as medidas aí, para que seja reduzido? O pedido dos autores foi que se fizesse, limpasse essas filas através do mutirão, temos precedentes, inclusive na capital, nesse sentido, para que o Estado use toda a sua estrutura regional, inclusive com hospitais filantrópicos, ou mesmo que compre esse serviço nos entes privados, para que os cidadãos possam receber esse direito à saúde aqui no território do Presidente Prudente, porque é um direito constitucional e que o Estado não pode negar. Tá certo, doutor, muito obrigado pelas suas informações, participação ao vivo aqui com a gente. Você viu aí, né, Casa Grande, fila de espera, ainda mais essa questão da saúde, né, sempre delicada, uma bela ação aí do Ministério Público, que a gente continua acompanhando. Exatamente isso, Nakato, como o promotor disse muito bem, uma fila estratosférica que precisa de atenção, afinal, quem precisa do atendimento do SUS não pode ficar esperando. Obrigado pela participação, um ótimo dia para você. Em relação a esse assunto que o Nakato falou, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse que o agendamento de consultas com especialistas nas unidades da rede pública estadual, como os AMES, é realizado aí pelos próprios municípios, por meio de um sistema informatizado. Portanto, a fila de espera para atendimento especializado é dos municípios, visto que o Estado oferece a eles uma cota de vagas por mês. Estado também alega que há falta de pacientes, né, a falta de pacientes nas consultas agendadas, ou seja, eles agendam as consultas e depois não vão buscar atendimento. Nós sentamos contato aí com a Prefeitura de Prudente para comentar essa informação dada pelo Estado, mas não tivemos o retorno até o momento.